A vasculite é uma doença caracterizada pela inflamação dos vasos sanguíneos em que sua parede é invadida por células do sistema imunológico. Se você foi diagnosticado com vasculite, te convido para assistir o vídeo até o final. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Como é que vocês estão? Espero que estejam super bem com a graça de Deus. Eu sou a Renata e já conto aí com o seu like para você me dar uma força aqui no canal. Se inscrever se não é inscrito aqui no Artrite e lembrando para ativar o sininho para que você seja notificado de todos os vídeos que é de segunda a segunda em horários aleatórios, tá? E também não se esqueça de comentar o vídeo, tá? De compartilhar os vídeos e o canal nas suas redes sociais e também não se esqueça de seguir nossas redes sociais, né? O nosso Instagram, o Twitter e no Facebook tem a página e o grupo do Artrite também. E também tem o grupo do WhatsApp onde você pode participar lá também. Lembrando que para você entrar nesses grupos está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você procurar aqui embaixo que você vai ser direcionado aí para todos os links de acesso às redes sociais, inclusive ao link de convite do grupo do WhatsApp, tá bom? O termo vasculite significa aí uma inflamação, como eu já falei, dos vasos sanguíneos. Nas vasculites, a parede dos vasos sanguíneos, ela é invadida por células do sistema imunológico, causando estenose, oclusão, formação de aneurisma ou hemorragias. Então, todos os órgãos do organismo, eles são supridos com sangue através dos vasos. Portanto, a diminuição do aporte sanguíneo em virtude das alterações do vaso provocadas pelas vasculites pode causar sintomas ou lesões em qualquer sistema. Por esse motivo, as vasculites abrangem um grupo de diversas afecções. Então, a vasculite tem a vasculite primária, que são doenças raras de causa pouco conhecida e ocorre quando o vaso sanguíneo é o alvo principal da doença. O nome e a classificação das vasculites primárias depende principalmente do tamanho do vaso sanguíneo que geralmente é afetado. Entre a vasculite primária, diferencia-se ainda dois grupos. No primeiro, a vasculite ocorre de uma forma isolada, em apenas um órgão ou tecido. Neste grupo, são incluídos as vasculites isoladas do sistema nervoso central, pele ou os olhos, enfim. E no segundo grupo, vasculites que afetam simultaneamente ou sequenciamente vários órgãos ou sistemas. As vasculites sistêmicas são elas, a arterite de Takayusi e a arterite de células gigantes ou arterite temporal. Vasculite que afeta preferencialmente os vasos maiores. A poliarterite nudosa e doença de Kawasaki, vasculite que afeta principalmente vasos de médio calibre. A granulomatose divergenes, artrite de chute estrago e poliagerite microscópica, urticária, vasculite, púrpura, enoche, chunete e griglobulinemia. Olha que nome complicado. São vasculites que afetam os pequenos vasos sanguíneos. Isso relacionado a vasculites primária. No caso das vasculites secundárias, são aquelas que observam acometimento dos vasos. Mas esses acometimentos estão associados a uma outra condição que pode ter relação casual com a inflamação dos mesmos. É o caso de vasculites associadas a outras doenças autoimune, infecções, neoplasia e exposição a drogas também. Agora, em relação às manifestações clínicas das pessoas com vasculites sistêmicas. Pacientes com vasculites sistêmicas apresentam dentro de um período de dias ou semanas alguns sintomas gerais como febre, cansaço e artralgizas. Podem apresentar também sintomas que vão variar de acordo, óbvio, com o órgão ou tipo de vaso afetado. O envolvimento cutânico com formação de nódulos e liverdos reticular, que são aquelas linhas roxeadas na pele, é mais típicos da poliarterite nodosa. Principalmente na poliarterite nodosa e na arterite de Itacaiaçu, pode ser observada hipertensão arterial importante devido ao comprometimento renal. No caso da granulomatose divergenes, a síndrome de Schuch-Strahl e a poligenite microscópica, o afetamento renal pode levar a perda da função e necessidade da diáris. Sinais e sintomas neurológicos são mais frequentes observados na poliarterite nodosa e na granulomatose divergenes. Também na granulomatose venish, o primeiro sintoma pode ser o de uma sinospatia de repetição, mas o comprometimento otorrino é também observado provavelmente na síndrome de Schuch-Strahl. Na arterite temporal, o principal sintoma clínico é a dor de cabeça no início súbito, em região temporal, tá? Às vezes acompanhada por espessamento da artéria temporal. Como a gente pode ver, os sintomas podem ser muito variados, embora a gente observa com maior frequência alguns tipos de sintomas em determinadas doenças. E elas podem ocorrer em qualquer tipo de vasculite sistêmica, tá? Em relação ao tratamento da vasculite sistêmica primária, no momento atual ainda não há uma cura para a vasculite primária e o tratamento é de longa duração, tá? Gente, tem como objetivo, é óbvio, poder controlar a doença o mais rapidamente possível em relação à terapêutica de indução, tá? E manter esse controle em longo prazo, tá? A terapêutica de manutenção. As consultas devem ser frequentes e regulares, para poder avaliar o controle da doença, né? E os possíveis efeitos colaterais dos medicamentos que estão sendo utilizados. O curso dessas doenças é relativamente imprevisível. A remissão pode ser duradoura, mas frequentemente é necessário o tratamento de manutenção crônico. Os períodos de remissão podem ser interrompidos sem uma causa evidente, tá bom? O tratamento das vasculites sistêmicas secundárias é direcionado para o fator casual associado, podendo apresentar muitas boas respostas também, tá bom, gente? Espero muito que tenha ajudado você, tirado a sua dúvida, lembrando que são vídeos informativos, tá bom, gente? É só para você poder incrementar junto aí quando você for na sua consulta com o seu reumatologista. A gente conhece o corpo da gente, sabe os sintomas que a gente tem. Então, sempre um vídeo assim é bom para ajudar, não é para pôr o neura na cabeça, tá bom? Comente aqui embaixo se você tem vasculites, como que está sendo seu tratamento. Eu gosto muito quando vocês comentam, porque outras pessoas que chegam agora no canal gostam muito de ver os comentários e poder tirar algumas informações. Então, é muito importante quando você comenta, tá bom? Obrigado por se inscrever, obrigado por deixar o seu like e não se esqueça de compartilhar aí nas suas redes sociais com pessoas que você conhece, que tem algum problema de doença reumatológica ou autoimune. É sempre importante a gente estar abrangindo mais e mais aí o canal para que outras pessoas consigam encontrar. E ajuda muito, tá bom? Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo. Artrite reumatoide, muita lenda juntas. Tchau, tchau, gente!